Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Servidores de Ark para PS4? Sério isso? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo, mais informação para vocês. E hoje galera, não é um vlog comum, mas sim um vlog, aonde eu vou dar uma notícia excelente para os jogadores de Ark do PS4. Como assim metralha? PS4 por enquanto disponível. Xbox só em setembro galera, então temos mais um mês para estar esperando aí. Galera, estou aqui no site oficial, onde eu vou deixar o link na descrição para vocês estarem acompanhando tudo. Está disponível testes, no caso para mim é teste, porque ainda quando começa tem os testes, tem um sistema para ver se está legal, se está rodando. Mas garantem os produtores que já sim, servidores PS4 alugáveis e atualização do Ragnarok. No caso é a atualização que teve no PC por enquanto. Vamos lá, servidores PS4 rentáveis. A partir de hoje agora você pode logar servidores particulares, PS4 hospedado e PCs dedicados. E também conseguimos confirmar que os servidores rentáveis do Xbox One estarão dirigidos para o Ark em setembro. Nitada é o primeiro provedor de servidor a oferecer servidores de console e hospedado Ark PC. A medida que avançamos com esta fase de inicialização e inicialização técnica, inicial com outras empresas que se juntam ao grupo mais tarde. Para aqueles que estão alvoroçados para pegar, aqui está o link. Aí você vai clicar nesse link aqui, vai ser direcionado para essa página aqui. Aqui, existem algumas opções para você estar alugando. Por exemplo, tem o Dodô, que é 32,29, com 10 slots disponíveis, interface web simples e com ajuste de Ark, no caso. Backup automático e compatível com CrossArk, galera. Então, vamos lá. Aí você tem como escolher aqui, no caso, 32 slots, que são 10 slots, 16 slots, 32 slots. Isso aí, no caso, é os slots que você quer. Quantos players você quer? Você quer, por exemplo, 32 amigos que joguem com você, você pode escolher o 32. Você quer 16? Quero 16, beleza. Ou 10 slots. Quantos que é isso aqui, R$ 39? É por mês, galera. É por mês. Não é, tipo assim, por ano, a cada 6 vezes. Não é, não é 10 slots, R$ 39,29 por mês. Mas eu quero personalizar. Eu quero fazer um servidor do meu gosto. Vocês vêm aqui em personalizado, coloca quantos slots você quer. No caso, por 3 dias, por 3 dias, 52 slots, você vai gastar R$ 43,22, tá? Por 3 dias. Por 50 slots. Vamos pôr aqui 50 slots. R$ 38,31. 30 dias, R$ 153,00. 90 dias, R$ 412,50. 365 dias, R$ 1.532,00. No caso, isso daí é pra você ter no ano. Mas no caso, se eu fosse alugar, eu ia alugar isso daqui, ó. 20 slots por 90 dias. Que no caso, você tem um desconto de menos 9%. Você tem um descontinho aqui. Então, dá R$ 165,00. Só que como eu não vou alugar, galera, então eu só tô dando a dica aí pra vocês, tá? Porque assim, alugar vale a pena? Vale. É gostoso você alugar e tal, mas você sempre vai tá dependendo de tá pagando. Então, vale a pena lembrar que isso daí é mais pros jogadores hardcore que tem clã, que gostam de ter uma junta aí da galera. O que que acontece? Você junta a galera, paga esse valor por mês, né? Todo mundo doa, o seu clã doa uma quantinha de dinheiro e vai mantendo o servidor online, tá? Tipo, por 20 e 30 dias, ou 60, ou até mesmo um ano, né? E você... Como que funciona, Metália? Mas eu não... Como vai ser o meu clã? Vai ser as 20 pessoas, um exemplo. Eu não quero que ninguém entre. Aqui tem todo o sistema de customização. Você consegue colocar a senha, apenas seus amigos vão poder entrar, você coloca a senha, mais ninguém entra. Você tem como aumentar por 20x, 30x. E pelo que eles falaram, futuramente vai dar pra tá colocando mods. Não sei como vai funcionar isso, mas eu creio que vai ser igual no PC. Porque no PC, quando você aluga o servidor, tem um lugar onde você vai colocando os mods. No próprio servidor, onde você customiza aqui, aqui, no PC, você vai jogando os mods. Acrescentando mods, acrescentando isso, acrescentando aquilo. E depois você configura da forma que você acha melhor, entende? Então, vale a pena lembrar que isso daí é oficial, já já tem pra alugar. Só que o preço ainda, eu acho que tá meio salgado, no caso aqui, pra gente tá alugando. Pra mim, não compensaria tá alugando. Mas quem sabe, futuramente, ou se a galera quiser que eu aluga, que eu mantenha o servidor, basta aí, clicar aí na descrição aí, que tem lugar pra tá adicionando uma graninha. Porque sozinho não dá, não, cara. Sozinho, sem chance. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorita, se inscreve no canal, timezão. Tamo junto e até mais.